Já está valendo a lei que autoriza o parcelamento de multas no cartão de crédito. A medida vai ajudar quem não consegue licenciar o carro por causa dos débitos, mas o veículo não poderá ser vendido enquanto tudo não for quitado. Mais de um milhão de multas de trânsito foi o que o Detran aplicou no Pará no ano passado. 22% a mais que em 2015. Todo ano só de multa uns mil reais. A partir de agora, esse pagamento será facilitado. Motoristas de todo o país vão ter a opção de quitar as multas com cartão de débito ou de crédito. O valor poderá inclusive ser parcelado com juros cobrados diretamente pela operadora do cartão. A medida publicada no Diário Oficial já está em vigor, mas o serviço não é obrigatório. Cada Detran vai ser responsável por credenciar as instituições financeiras. Alguns Detrans e prefeituras do país já ofereciam pagamentos em prestações, mas por meio de boleto. A regularização do carro será imediata, ou seja, não será preciso esperar a última parcela. Mas é preciso atenção. O veículo não pode ser transferido de propriedade nem Estado até que todas as parcelas sejam pagas. Ele não vai ter o impedimento de dirigir, ele vai passar a ter uma dívida com o seu cartão de crédito. Vai ser incluído nos serviços de proteção ao crédito que são existentes no Brasil.